Olá, meu nome é Luciana Paiá, tenho 16 anos e sou candidata à Rainha do Rodeio de Figueiro 2016. Gostaria de convidar a todos para prestigiar o baile da escolha da Rainha do Rodeio, que acontecerá no dia 26 de março no The Little Bright Club. E também para a festa de aniversário de 34 anos da cidade, do dia 20 a 24 de abril, no Parque das Exposições. Quanto com a presença e com a torcida de todos, desde já, muito obrigada!